O canal Vista Pátria está no ar neste 30 de novembro, último dia do mês de novembro, portanto está acabando o ano, só temos mais 31 dias pela frente do mês de dezembro e acaba esse ano difícil, o ano de uma pandemia de injustiças que o Brasil vive. E no meio dessa pandemia de injustiças, o ministro Gilmar Mendes do STF está fazendo um ativismo dentro da Câmara dos Deputados, neste momento, é o que denuncia uma colunista do jornal O Globo. Gilmar Mendes quer desestruturar aquela PEC que retira os poderes de ministros do STF que agora tramita na Câmara dos Deputados. Interferência direta, segundo a jornalista Malu Gaspar. E vai ficar por isso mesmo? Interferência entre poderes. É impressionante, o Brasil não é para amadores. Mas calma, ontem deputados federais conseguiram na Câmara há 171 assinaturas para instaurar uma nova CPI, agora a CPI do abuso de autoridade. No STF, uma decisão polêmica poderá causar prejuízos gigantescos para a grande mídia. Sim, emissoras de rádio, televisão, jornais e sites poderão ser processados por entrevistas. Sim, agora, o que os entrevistados falam é a responsabilidade do veículo de comunicação. É um verdadeiro cala-boca, uma espécie de censura, só que usando dinheiro. E estamos diante de uma iminente guerra no norte da América do Sul, nos vizinhos Venezuela e Guiânia. Calma, gente. Nicolás Maduro está determinado em buscar a união do povo venezuelano, miserável povo venezuelano, promovendo uma guerra para se promover e para ter mais petróleo. A união libertária, a união independentista, para que o domingo seja um dia de justiça, de liberdade, de independência. É isso. O mundo gira em torno do dinheiro e os ditadores estão de olho no poder. Este é o canal Vista Pátria para você nesta quinta-feira, trazendo as principais informações do Brasil e do mundo. Eu sou o jornalista José Carlos Bernardes, substituindo o jornalista Alan Frutuoso, que está com a sua liberdade restrita nessa democracia relativa que vivemos no Brasil. Neste ano de pandemia de injustiças, o Alan Frutuoso ficou mais de 90 dias preso. Um jornalista preso por fazer seu trabalho. E agora está com seus direitos de trabalho cerceados. Não pode vir aqui fazer o canal Vista Pátria por erro. Por isso eu, Bernardes, estou aqui substituindo o Alan para mantermos esta chama acesa. A chama acesa da informação e da análise. Para que você possa formar aí o seu julgamento, o seu pensamento crítico do que está acontecendo no Brasil. Por isso, curta, comente, se inscreva e compartilhe. Na tela e também fixado nos comentários está o nosso Pix para você nos ajudar a manter o canal Vista Pátria no ar e também para nós lutarmos contra essa pandemia de injustiças que atacou Alan Frutuoso. Está de tornozeleira eletrônica e proibido de vir aqui fazer esse programa. Então, esses valores arrecadados ajudam e muito nessa hora que nós lutamos contra a censura e essa pandemia de injustiças que tomou conta do Brasil em 2023. A mídia está falando, deu no jornal O Globo, o ministro Gilmar Mendes, da Suprema Corte, está tentando arquitetar uma espécie de acordão na Câmara dos Deputados, tudo contra aquela PEC aprovada na semana passada que limita os poderes, as decisões monocráticas do STF. A informação saiu a partir da jornalista Malu Gaspar do O Globo, colunista do O Globo. Segundo os dados da Malu Gaspar, Gilmar Mendes está entrando em contato com deputados e com líderes de partidos na Câmara do Federal, exatamente para barrar, para melar essa PEC que passou com 52 contra 18 votos no Senado em dois turnos no mesmo dia, tramitando agora na Câmara dos Deputados. Se isso for comprovado, uma interferência direta de um dos ministros, ao menos com relação à Câmara dos Deputados em outro poder, ou seja, o poder judiciário interferindo no trabalho do poder do Legislativo. Isso já aconteceu no passado, mas ficou por isso mesmo. Quando foi isso? Quando estava tramitando a PEC que queria o voto impresso e auditável de autoria da deputada Pia Kicis. Foi quando o ministro Luiz Roberto Barroso, à época presidente do Tribunal Superior Eleitoral, visitou a Câmara dos Deputados e conversou com 11 presidentes de partidos políticos, e aí houve aquela troca de cadeiras dentro da comissão especial que estava analisando essa PEC. E aí a PEC perdeu no plenário, teve só 270 votos quando precisava ter 308 votos. Lembra disso? Foi depois da reunião com Luiz Roberto Barroso, mas ele nega que houve interferência do judiciário, ele só estava lá dando conta de que não é constitucional o voto no papel. É impressionante, né? E tá aí, ministro Gilmar Mendes agindo diretamente segundo o jornal O Globo para evitar que a PEC que limita poderes do STF progrida na Câmara dos Deputados, porque só falta agora ser votado em duas sessões, em dois turnos. São duas votações dentro da Câmara e precisa ter, no mínimo, 308 deputados votando favoravelmente à PEC para que ela seja promulgada. Enquanto isso, ontem, na Câmara Federal, o deputado Marcel Van Raten e outros deputados anunciaram que alcançaram o número mínimo de assinaturas de deputados para instaurar uma nova CPI. Essa CPI trata exatamente do abuso de autoridade das supremas cortes, de ministros das supremas cortes. Ao menos 171 assinaturas foram alcançadas e há uma denúncia de vários deputados de que muitos não assinaram com medo do STF, por medo da justiça. Olha só, é mais um sinal de que as coisas não estão bem na nossa relativa democracia. Se deputados têm medo de assinar, é porque existe um poder mais forte do que a própria Câmara e do que os votos dos eleitores que colocaram os seus representantes na Câmara Federal. A CPI do abuso de autoridade agora precisa ser colocada, instaurada, colocada em pauta. Para isso, haverá, sim, e aí as redes sociais já começam a se movimentar numa pressão ao Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados, para que essa CPI seja instaurada o mais rápido possível. Lembrando que o mês de dezembro deve ocorrer tudo até dia 18, 20 de dezembro, votado, e depois a Câmara deve entrar em recesso, só retomando os trabalhos em 1º de fevereiro, no início do mês de fevereiro. Enquanto isso, este assunto vai borbulhar, vai ferver, além da instauração da CPI, do abuso de autoridade, também a PEC precisa ser pautada para ser votada o mais rápido possível para limitar poderes do STF. Enquanto tudo isso acontecia, no plenário do STF, os ministros decidiam que os jornais, os meios de comunicação, poderão ser, sim, responsabilizados civilmente sobre entrevistas, sobre o conteúdo dos entrevistados. O que significa isso? Significa que, conforme a publicação, a entrevista feita pelo jornal e publicada poderá sofrer processo civil com responsabilidade financeira, de calúnia, difamação ou informações incorretas. Isso soou como uma bomba no ouvido dos meios de comunicação e as entidades que representam jornais, TVs e rádios já estão se manifestando para pressionar o STF. Isto é uma espécie de censura prévia, que a democracia brasileira está acionada, ou melhor, está agora relativizada. A democracia brasileira está aceitando tudo, desde prisão de patriotas que rezam e cantam o hino nacional, até agora o verdadeiro calaboca para a mídia. Mas, ontem, a CNN fez diversas críticas a respeito deste calaboca que o STF está dando à mídia. O próprio ex-ministro Marco Aurélio Melo, numa entrevista hoje, numa revista US, diz que não quer estar na pele, ou não queria estar na pele da imprensa depois desta decisão do STF. Ou seja, ele sabe que vai arder no lombo da mídia, que agora não poderá mais exercer a sua plenitude da liberdade de trabalho. E a Força Nacional de Segurança, que está no Rio de Janeiro, e há 45 dias, 45 dias que a Força Nacional de Segurança no Rio de Janeiro está agindo, não prendeu um quilo de drogas até agora. Gastou mais de 10 milhões de reais e nada fez. Ah, fez sim, desculpe. Foi assaltada no Morro do Chapadão. Uma tropa da Força Nacional de Segurança foi assaltada e teve suas armas roubadas pelos traficantes, que quando a tropa nacional se perdeu, entrou no Morro, sem autorização e sem o boné da CPX, a tropa da Força Nacional de Segurança foi barrada pelos traficantes e perderam suas armas. Gente, isso é vergonhoso! Isso é uma vergonha para o Brasil e para a segurança pública. Não, mas a segurança pública é coordenada por Flávio Dino, que está sendo agora derrubado do seu cargo de ministro da Justiça por sua incompetência e recebendo uma promoção vitalícia indo para o STF. É assim que funciona no Brasil. Quanto mais incompetente, mais você é premiado. Está aí. Força Nacional de Segurança gastou 10 milhões de reais nos últimos 45 dias e nada tem feito pela segurança do Rio de Janeiro. A propósito, a Força Nacional de Segurança acabou sendo vítima dos bandidos no Morro do Chapadão. Isso é... Fala a verdade. Não é uma piada. É uma... Estão tirando onda com a nossa cara. Bom, pelo menos as armas da Força Nacional de Segurança foram para a mão dos bandidos. Para depois Flávio Dino dizer olha, são os caques que fornecem armas para os bandidos. Não são, não. É o Exército Brasileiro que teve 21 armas roubadas, 17 foram recuperadas. Mas agora é a própria Força Nacional de Segurança. Então não vem com essa ladainha de que são os caques que fornecem armas para os bandidos. A propósito, uma das primeiras ações de Flávio Dino quando assumiu o Ministério da Justiça ainda no mês de fevereiro barrou a ação da Polícia Rodoviária Federal que interceptava tanto entrada de drogas e armamentos de outros países da América do Sul. Paraguai, Bolívia, enfim. Essa ação ostensiva que a PRF fazia nas rodovias federais foi barrada. O departamento foi extinto pelo ministro de Segurança Pública, Flávio Dino. Ou seja, agora os armamentos podem entrar com mais tranquilidade sem serem importunados pela PRF. Depois, Flávio Dino vem dizer que são os caques que têm até uma taxação maior. Agora, pagam 60% de impostos na hora de importar uma arma. É uma pergunta. É o país que a gente até a Força Nacional de Segurança é assaltado. E fica por isso mesmo. Parabéns, Brasil. Você merece realmente colocar Flávio Dino e ainda receber homenagens do Ministério da Defesa e colocar a Flávio Dino no STF. Realmente, é o Brasil descendo a ladeira sem freios. E o caminho é a Venezuela. E o que está acontecendo na Venezuela poderá acontecer no Brasil. Olha só, a democracia relativa da Venezuela, porque o Lula falou, o conceito de democracia é relativo. Um político da oposição foi preso na Venezuela nesses dias por criticar Nicolás Maduro no Twitter. Sim, Nelson Pinheiro teve sua prisão durante a madrugada. Meia-noite, o Serviço de Inteligência Bolivariano, SEBIN, chegou na casa dele sem mandado de busca e anunciou à família que estavam cumprindo uma ordem de prisão sem mandado de busca. E levaram o Nelson Pinheiro preso. E eles disseram, por que a família perguntou, por que estão prendendo o Nelson? Porque ele andou escrevendo bobagens no seu Twitter, criticando o ditador todo-poderoso Nicolás Maduro que apareceu fazendo um discurso, eu vou colocar esse discurso para vocês, porque agora, neste domingo, dia 3 de novembro, vai ter uma espécie de consulta pública, um referendo, um plebiscito popular se autoriza a população venezuelana, autoriza o exército a invadir a Goiânia e se apropriar de uma porção de terra da Goiânia chamada Ezequibo. Está tendo uma mobilização militar gigantesca. Bom, vamos ouvir o que fala Nicolás Maduro falando sobre esse dia de justiça que viverá venezuelana. E quando amanhezca o próximo domingo, 3 de diciembre, um lindo e bendito amanhecer, o povo de Venezuela terá em suas mãos a possibilidade de fazer justiça histórica e expressar sua vontade, expressar sua soberania nesse referendo histórico, o referendo consultivo para recuperar nossa Goiânia Ezequiva. Assim que chamo a União Nacional, a União Cívico-Militar, a União Libertária, a União Independentista para que o domingo seja um dia de justiça, de liberdade, de independência. Você viu o tom de Nicolás Maduro? É o tom de um ditador. Um discurso de ditador. O que ele está fazendo? Tentando unir a população venezuelana, unir a população venezuelana, criando uma guerra. Vai ser feita a consulta pública agora do povo venezuelano, deste exército que é um exército totalmente vendido. Eu mostro isso para vocês porque tenho imagens, inclusive, de tropas do exército que vão coordenar as eleições. Ou seja, não preciso nem falar que as eleições são só para a Inglês ver. Já ganhou, vai ter guerra, porque Nicolás Maduro decidiu unir a Venezuela para invadir a Goiânia ali na região de Ezequiel. Está aqui, tem imagens do exército da Venezuela com o sistema de urnas pronto para entrar em ação na votação deste domingo. de Ezequiel 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 para que este despliegue permita garantizar que a Operação República seja todo em éxito e que todos os venezuelanos podamos assistir o 3 de diciembre de maneira masiva. Cinco vezes sim, porque o Ezequiel é nosso, é a República Bolivariana de Ezequiel nos assiste a justicia, nos assiste todos os hechos vitóricos. Já sabe o resultado desta eleição, né? Vai ser assim uma vitória esmagadora, uma vitória realmente esmagadora no domingo. Mas tem um posto de serviço no quilômetro 15 no estado de Mérida. Um oficial do exército está exigindo que as pessoas que pegam combustíveis façam um vídeo de apoio e agradecimento ao ditador Nicolás Maduro. Se a população não gravar esse vídeo, segundo o que está gravado aí, não terão como receber o combustível que está em poder do exército. Veja só isso. Não conheço outra gente e que é antigo aqui e não se solucione. Talvez nós como velhamos com a boa, vamos lá, há opções. Eu lhe plantei outra opção. a opção é igual. Não like não se passa. Não se passa pra nada. Não se passa, não se passa. Não se passa. O que? Tem um que o que? Que temos que ver o vídeo darmos uma mensagem. Vamos lá. Dando uma mensagem aqui. E aí, tchau. 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 Que? Porque tu não me digas, dê-me que porque tu eche, vai ter a solução. Não importa, mas você se defende. Já vai, sabemos que você está vendo. Não deixe-me falar. Já vai. Vamos, sigamos fazendo qualquer outra coisa. Mas não se vai solucionar. Não importa, mas você se defende. Não se devemos solucionar. Já vai, já vai, já vai. Agora, já vai, já vai. Agora, já vai, já vai. Agora, se você vai solucionar as coisas. Agora, se nós... E nós... Agora, se nós... A chegar a a maioria desse dia, olha, o que tem outra gente. Vamos a seguir apoiando. Cuau! Cora, eu quero te dizer. É que o vídeo se pode passar, eu não entendo porque eu não... O que não entra em minha cabeça é porque eu tenho que fazer um vídeo dando graças a Nicolás. Você vira ali o militar explicando que precisa se gravar um vídeo, senão eles não vão ter acesso a combustível. Isso é a democracia relativa que nós temos na Venezuela. E esse próprio exército é o que vai coordenar o plebiscito, o referendo popular no domingo, dia 13, nesse domingo ensolarado de justiça. Isso é ditadura pura e nós estamos a caminho disso. Mas tem militares brasileiros reunidos com militares da Goiânia exatamente na capital do país e os militares da Goiânia estão tentando convencer o exército brasileiro para apoiar a Goiânia contra a Venezuela nesse possível ataque, possível guerra que vai ser deflagrada a partir desse plebiscito no domingo. Então nós estamos diante de uma guerra, a Goiânia está pedindo socorro ao Brasil. Mas você sabe que Lula é totalmente comunista ao lado do seu amigo, fiel amigo, Nicolás Maduro. Você acha que o exército brasileiro vai estar do lado de quem nessa hora? Bom, como essa guerra é uma guerra artificial, provavelmente Lula vai entrar como uma espécie de pacificador. Tudo que ele quer é esse título de pacificador. A guerra poderá acontecer, mas Lula quer mesmo ser Nobel da Paz e poderá ser usado como instrumento essa guerra, exatamente para que Lula venha ali entrar como pacificador da Goiânia e pacificador da Venezuela e aí então a PDVSA ter acesso a petróleo e até a Petrobras. Esse mundo é cor de rosa. Rosa choque. O canal Vista Pátria é um canal 100% independente com jornalismo verdadeiro para você. Curta, comente, se inscreva e compartilhe e dê a sua contribuição para mantermos este canal no ar que traz informações importantes para você formar a sua massa crítica de informações diante de tudo que nós estamos vivendo. Principalmente neste ano de 2023, o ano da pandemia de injustiças. Dê a sua contribuição. O Pix está fixado no primeiro comentário aqui do YouTube. Muito obrigado pela sua audiência. Voltamos a qualquer momento.